5 desculpas pra faltar a aula 2 1 Papai, eu não vou poder ir pra escola Eu devo ter pego o Covid Covid! Isso aí é fake news! Covid não existe, é inversão da Rede Globo! Eu prefiro ter um filho viado do que ter um filho com Covid! 2 Ora pai, eu vou abrir o jogo com você Eu não posso ir pra aula porque eu fui cancelado Hum, cancelado? Mas o que aconteceu? Eu falei que eu coloco feijão embaixo do arroz Ah, meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Vai embora daqui, Pia! Vai embora daqui! 3 Mamãe, eu não vou pra aula em protesto Protesto? Pelo quê? A professora vai ser trocada por uma inteligência artificial Olha que absurdo! O que que tem? Ué, é algo ruim! Ela vai perder o trabalho dela! Mas se a inteligência artificial é superior, eu não vejo problema Por que você tá falando uma coisa dessas, mãe? Que horror! É que a sua mãe também foi trocada por uma inteligência artificial 4 Papai, eu não vou pra aula! Tem greve de ônibus Nossa, que coisa A não ser que você me leve Nossa, que coisa Vai me levar? Nossa, você vai faltar 5 Escuta aqui, coroa, eu não vou pra aula e pronto O quê? Me respeita, moleque! Sabe com quem tu tá falando? Com a minha mãe velha, coroa! Ah, claro! Não vai pra aula então! Se você prefere levar uma camassana de pau, beleza! É, é, eu, eu prefiro Olá, internet! Muito obrigado por curtir esse vídeo do 5 Alguma Coisa Mete o like aí e se inscreve no canal! Ah, ô pai, na verdade eu não peguei covid Eu tô com o efeito colateral da vacina, é isso aí Aí sim! Eu falei que essa vacina dava uma bola a mais Você não acreditou em mim? Foi lá tomar esse veneno!